Salmo 82 É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos Deuses, Ele é o Juiz. Até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são Deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens. Cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus. Julga a terra. Pois todas as nações te pertencem. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto